Saiu o trailer de Velozes e Furiosos 9, eu já fiz até um react do trailer, vai lá assistir porque realmente está muito bacana, me diverti muito fazendo esse react, assistindo o trailer, mas como é padrão da franquia de Velozes e Furiosos, a gente tem que se esforçar muito né, pra acreditar que muita coisa ali é no mínimo possível Ei Nerd Trunks, Peter aqui, galera, vocês já ouviram a expressão suspensão da descrença? Nunca nem vi Caso vocês não tenham ouvido eu vou tentar dar uma pré-explicação sobre isso aqui, Peter também é cultura, o que é isso, vamos lá A descrença, como o próprio nome diz, é o que faz a gente não acreditar em determinadas coisas Por exemplo, se eu chego em casa e alguém falar pra mim, olha tem um travesseiro na sua cama isso é uma informação tipo tão padrão e tão comum que eu acredito nela ou então eu simplesmente tenho dúvida se ela pode ser real, mas se dizem que tem um hipopótamo na sua cama, aí não é mais uma questão de ter dúvida, é uma questão de ter total descrença dessa informação e não confunda descrença com certeza de que o fato é falso, porque a certeza só posso ter se eu for até a cama e conferir com meus olhos, enquanto não for comprovado ou eu posso crer ou eu posso descrer, é verdade? Quando a gente assiste um filme super realista, normalmente a nossa descrença não é muito ativada, afinal tudo ali é tão real, tão plausível que a gente não tem que fazer esforço nenhum para aceitar aquela situação, e eu posso usar como exemplo filmes como o Coringa, porque aqueles elementos espetaculares dos filmes de super elóis com pessoas que voam, com pessoas que levantam toneladas de peso com as mãos não existem nesse filme, tudo ali é possível, tudo ali é plausível, e se a gente pesquisar bem pode até já ter acontecido algo parecido na história, mas assim, quando um filme apresenta elementos espetaculares, como por exemplo dinossauros vivos construídos com DNA de répteis modernos, Jurassic Park, aí a gente precisa usar a suspensão da descrença, ou seja, a gente tem que durante o filme partir para o pressuposto que tudo aquilo é possível para todo o resto fazer sentido, não tem como curtir por exemplo Godzilla se a gente ficar implicando com o fato que monstros gigantes não existem, aí não dá, a experiência nunca vai ser boa, porque Godzilla depende disso funcionar, você tem que acreditar naquilo que você está vendo, então vamos lá, a gente vê uma situação que é claramente mentirosa, finge que ela é verdadeira e logicamente o restante todo flui numa boa, concorda? o problema é que existem níveis da suspensão da descrença né, da mesma forma que existe um limite do quanto a gente pode suspender a nossa descrença, porque às vezes a mentira é tão absurda que a experiência do filme passa a ser ruim na própria essência dele, porque é impossível acreditar numa situação tão maluca quanto aquela, e agora cheguei onde eu queria chegar, eu posso dizer facilmente que Velozes e Furiosos já quebrou todos os limites do quanto a gente pode suspender a nossa descrença, é cada coisa ali na boa que deixaria o Isaac Newton descabelado, mas paciência, a gente já sabia que com o rumo que a franquia vinha tomando era se esperar que esse nono filme só fizesse jus aos outros, e a gente vai mostrar aqui algumas cenas do trailer que são impressionantes de tão absurdas, ridículas, vamos lá, mas galera depois dessa introdução gigante que eu tive que fazer pra você entender onde eu quero chegar, se inscreve no canal né, se inscreve no canal pra dar aquela força, se quer conteúdo diferente, conteúdo diferenciado, conteúdo extra, clique no botão seja membro aqui embaixo, apoie o canal e assim com certeza a gente vai sempre trazer mais coisas pra vocês, impossíveis ou não, a gente está sempre trazendo vamos então começar pegando leve né, com algumas cenas que embora não sejam impossíveis são improváveis, aos 49 segundos do trailer um bugre meio que atropela a moto enquanto os dois estão no alto, isso faz a personagem que está na moto voar para o lado, mas para evitar que ela se esborracha no chão o Donner para o carro embaixo dela para ela cair em cima do capô, isso não é necessariamente algo impossível ok, mas é no mínimo uma idéia muito ruim, ela poderia cair na terra fofa ou cair no capô de um carro em alta velocidade correndo no sentido oposto à queda, uma idéia ruim? não, uma estupidez mesmo. Em 1 minuto e 11 segundos o irmão do Donner que vai ser interpretado pelo John Cena está pilotando em alta velocidade, até que ele dá um cavalo de pau e esbarra em outro carro, jogando esse carro para cima contra o próprio Don que estava em pé em cima de um carro tombado, galera não tem física que explique isso, acabou, se você é professor de física me ajuda nessa aí, a única possibilidade daquele carro fazer aquele movimento no ar é se o carro do irmão do Don tivesse algum tipo de pá que pegasse o carro tingido pela parte de baixo e levantasse muito rápido e mesmo assim eu ainda acredito que não seria possível porque o impacto foi na parte da frente do carro, fora o fato de que tem um erro de continuidade grosseiro aí, porque o carro que foi tingido está claramente na contramão, e na cena em que a gente vê ele rodopiando a gente percebe que a rua só tem uma via, e pasmem, surpreendentemente a cena do carro acoplado ao foguete não é impossível, é claro que se for um carro aleatório né o certo mesmo era o foguete arrancar o teto do carro, mas se ele for preparado para aguentar o impulso do foguete isso seria possível, tanto seria possível que os meatbusters já fizeram isso para verificar se um caso registrado na polícia era impossível ou plausível né, mito ou verdade, agora continuando aqui porque eu vou falar de uma das minhas mentiras favoritas do trailer, que é a cena que aquele caminhão que parece mais um trem dá um mortal pra frente, numa fração de segundos a gente vê que o que faz esse caminhão bater são míseros dois carros, o que em si já uma completa lorota mas mesmo que esses carros aí pesassem 100 mil toneladas e o caminhão sofresse uma parada brusca, o que deveria acontecer era o vagão do mei ser sanduichado pela cabine pelo segundo vagão, para ele dar esse balão pra frente o motor do caminhão sozinho tem que pesar mais do que o caminhão inteiro junto com as cabines, por causa do centro de massa, mas se esse fosse o caso o caminhão capotaria assim que pegasse velocidade, ele nem precisaria bater em nada, e logo em seguida a gente tem a cena do carro aranha, caramba, o cara está atravessando numa ponte de madeira que está solta e caindo, eu poderia dizer inúmeros conceitos físicos que mostram que isso é impossível, mas eu vou meter a só um aqui ok, imagina que você tem uma arma em mãos e dá um tiro pra frente ao mesmo tempo que você larga uma moeda à mesma altura que a arma, como o projétil faz o movimento horizontal sem nenhuma força vertical para anular o peso da bala? então tanto a bala quanto a moeda tocam o chão ao mesmo tempo, só que a moeda cai perto de você e a bala cai longe de você, se a ponte está caindo e o carro não tem turbinas na parte de baixo, o certo seria o carro cair junto com a ponte, até porque a própria queda da ponte tiraria qualquer possibilidade de atrito das rosas do carro com a ponte, ou seja, é literalmente um carro aranha E por fim galera, como é que eu vou descrever isso aqui pra vocês, a gente teve lá o carro aranha e logo depois a gente tem o carro tarzan, gente o que é aquilo? a cena do jato magnético arrancando o carro no ar não é impossível de acontecer, improvável, mas não é impossível, mas aquele carro tarzan é completamente absurdo, o carro não tem ase nem lembe como é que ele vai manobrar no ar? fora o fato que a outra ponta da corda está no lugar mais alto e teria que se esborrachar com o carro na montanha, ele não teria que subir, não tem, ele tem que esborrachar na montanha, os caras não aprenderam nada com o Homem-Aranha de 2012 com Tobey Maguire quando ele se balançou pela teia pela primeira vez, se o carro tivesse asa e leme tudo bem, até daria pra ele manobrar no ar, mas não tem galera, é só um par de turbinas na traseira, enfim galera é uma série de absurdos e míseros 4 minutos de trailer, eu fico imaginando em duas horas de filme, vai ser bom demais, mas dá pra curtir? lógico que dá, o filme tem que ser assim, é bom demais, mas seu nível de suspensão da discrença tem que estar no mesmo nível que você tem quando vai assistir o Willy Coyote tentando pegar o papaleguas, porque galera sem exagero está no mesmo nível, e galera não esquece de acessar o link da Dunk Coach aí na descrição em, eu garanto pra vocês que o curso é fera demais, só elogio, melhor do mercado em, acessa aí. Nerd, muito obrigado por mais um vídeo, não esquece o joinha, 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 valeu! tamo junto sempre, e olha, se você quer continuar acompanhando esse canal sempre com tudo de top que existe na cultura pop, olha que bacana, clica aqui, se inscreve, tamo junto sempre, a sua inscrição é tão importante pra mim quanto pra você, pra você ficar informado de tudo, todos os dias estamos rumo aos 10 milhões de inscritos por sua causa, obrigado, até a próxima, fui!